Então, nada de churrasco na virada do ano. Quer fazer churrasco, vai no dia primeiro. Vai no dia primeiro, poxa. Tá. Dia primeiro, pode fazer o churrasco se quiser, mas essa noite é uma noite especial. É a virada. E tem um horário certo pra comer a ceia, assim? É antes da meia-noite, depois? Não, não tem horário nenhum. Pode comer à vontade. Comer antes, né? Não consigo aguentar até a meia-noite. Nem Jesus. Criança, então, não dá. É, tá. Entendi. A gente pode comer. Nossa, e eu... Tem um negócio com as sete ondinhas? Você entra? Não, pula as sete ondinhas. Eu entro, né? Eu acho que pular é um pouco de... A maioria pula, mas você tá pulando aí é manjar. Porque era que a dona, a gente tem que botar a cabeça. Se todo mundo tá com o cabelo bonito, ninguém quer. Mas eu ponho. Eu entro de bonitinha. Mas sete vezes? Sete. Você nada sete vezes? Não, eu não nada que eu não sei nada. Enfia a cabeça. Assim, sabe? Eu reverencio. Eu abro a mão, eu falo, vem, muito obrigada, é manjar. Abra meu caminho e vou com a cabeça. Bem legal. Nossa, sabia que... Olha como... Antigamente eu pulava as ondinhas falando, tipo, pá, saúde, não sei o que. Agora você fala obrigada, obrigada sete vezes. Só agradeço. Tem que agradecer mesmo. Tem que agradecer mesmo. Se quiser, tá bom. Eu acho que o santo tá com o saco cheio, tanto que a gente pede. Jesus não aguenta mais. Essa nossa senhora em torno já falou, cacete! Tem que agradecer. Tem que agradecer. Só agradecer. Tchau. 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 O que é isso?